A PTV com Vânia Coelho. Oferecimento IP vale mais cuidar. Oi gente, que bom estar com você para mais um A PTV, o programa da família. E a partir de agora, só boas notícias, viu? Como sempre, o A PTV revela os talentos escondidos nesse Brasil afora. Tem bate-papo com o cantor Erlon Oliveira, recheado de música boa. E por falar em música, conheça no giro dos famosos a vida de um cantor que deixou saudade, Cristiano Araújo. Ele teve uma carreira intensa e repleta de sucessos. Águas que curam. O Balneário de Águas de Lindóia é uma referência da região para quem procura entretenimento com a família ou busca tratamento com as águas termais. Uma maravilha, viu gente? E ainda, que tal preparar um panetone delicioso aí em casa mesmo? É o Receita de Família, do A PTV. Tudo isso a partir de agora. Ele teve uma carreira meteórica, mas repleta de sucessos. Músicas que falam de amor, de reconciliação. No giro dos famosos do A PTV, tem um pouco da história do cantor sertanejo Cristiano Araújo. Está no ar o giro dos famosos. Jovem, talentoso. Emplacou sucessos com letras simples. E músicas para dançar. Alegres, divertidas. Cristiano Mello Araújo, ou simplesmente Cristiano Araújo, gravou quatro discos em seis anos de carreira solo. O auge da carreira era o artista mais tocado nas FM's e mais solicitado em programas de televisão. Passei e te liguei, levado fora de hora. O sucesso era tanto que fazia quase um show por dia no Brasil e já dava os primeiros passos para a carreira internacional. Passei pra cima. Mas teve a vida interrompida por um grave acidente que completou um ano em junho passado. Viaja no meu corpo, traga os sonhos meus, traz de volta meu sorriso. Cristiano Mello Araújo, nasceu em Goiânia, reduto do universo sertanejo. Cantor por natureza. A música sempre esteve presente no DNA da família, pois os bisavós, avós, pais e tios sempre estiveram no meio da música. Aos seis anos, Cristiano ganhou um violão e estudou música. Nem ele mesmo sabia, mas ali começava uma batalha pela carreira de cantor. Ele foi um jovem precoce e gravou o primeiro CD aos 13 anos. Aos 17 já tinha uma dupla sertaneja, Cristiano e Gabriel. Foi assistindo um show de Luan Santana que Cristiano tomou a decisão de fazer sucesso cantando sozinho. A música Você Mudou teve mais de 80 milhões de acessos. Nas redes sociais, um dos nomes mais comentados era Cristiano Araújo. Participou do programa da Eliana, onde tirou leite de vaca. E encarou adrenalina na água também. O maior sucesso de Cristiano é a música que tem um refrão que gruda na cabeça. A moda pegou fácil e diversos artistas postaram vídeos cantando pedaços da música de Cristiano Araújo. Cristiano se prepara para aquele que seria seu último show. Ele fala com a imprensa e a última entrevista é concedida à blogueira Aline Schneider. Ele atende a blogueira e dá uma palinha do que vai acontecer no show. Ao final do evento que aconteceu em Itumbiara, ali terminava uma brilhante carreira. E o que ficou para a gente? Saudade. Tem intervalo e a gente volta rapidinho, hein? Não sai daí. Estamos de volta com a APTV e chegou o momento gostoso do programa, que é um bate-papo legal. Conhecer novos artistas, novos talentos e trazendo novidade para você. Estou recebendo aqui nos estúdios do APTV, Erlon Oliveira. Boa. Prazer conhecer você. Prazer, é todo meu. Muito bom. Trabalhou em rádio e a gente nunca se encontrou. Cara, você é de Piracicaba. De Piracicaba. Canta sertanejo, mas como que você começou na música? Na verdade, assim, eu comecei de 17 para 18 anos cantando em bar, como todo mundo começa, né? E de lá foi emendando banda de baile, show e aqui e acolá. Acabei parando no SBT. Depois acabei parando com Oswaldo Montenegro. A gente trabalhou uma época no teatro, juntos, fazendo musicais. Cantei muito em banda de baile. E qual é a sua referência para ter hoje o seu álbum? Para sempre do seu lado. Primeiro álbum, depois de quantos anos aí de estrada? Porque tá um tempão nos nascos. Ah, já tem um tempão. Eu comecei muito jovem, então... As minhas referências musicais são, com certeza, a nata da música sertaneja, né? Milionários é Rico, do qual eu sou fã. E vou pedir pra você fazer uma palhinha de Milionários é Rico pra gente. Vamos lá. Modão do Milionários é Rico. Modão. Tristeza porque você não vai embora E faz esta saudade lhe acompanhar Tristeza porque você não vai agora E mande a felicidade em seu lugar Hermo Oliveira da PTV. Como surgiu a ideia, esse projeto do primeiro trabalho, do primeiro álbum? Carreira Sola apareceu assim, porque a gente às vezes sente a necessidade de desenvolver o próprio trabalho. Como eu sou compositor, então eu já tinha uma bagagem de músicas. A gente fez uma seleção e um amigo me disse, por que você não grava essas músicas? Vai na Carreira Sola. Eu falei, beleza, vou tentar. A música de trabalho é pra sempre do seu lado. Dá pra gente ouvir? Vamos fazer um pedacinho. Vamos ouvir, ó. Hermo Oliveira no APTV. Não quero saber, eu quero dizer Que eu estou apaixonado Não quero saber, eu quero você Pra sempre aqui do meu lado Essa é a música de trabalho. O homem moderno deixou de ser apaixonado ou ele continua ainda? Olha, o homem moderno ele disfarça que ele é pegador na balada, aquela coisa toda. Mas na hora do vamos ver, o coração aperta e ele vai lá ouvir esses modão do bom. É verdade, é verdade. Canta mais uma pra gente. Qual que você vai mandar? Xandom. Xandom. Isso que não está na sequência aí. Vamos lá. Hermo Oliveira na APTV com Xandom. Mas essa história de bebê eu te ando na taça Tá me deixando louco, ô Renata Em qualquer canto do mundo a vida passa No segundo eu vou voando, então vem me abraçar Esse aqui ele é pra pegar mesmo, né? Essa é mais a baladeira, né? O João tá só dançando ali, já com a mãozinha. É, essa já é mais a das baladeiras. É, Lom, pra gente finalizar, fala aí da gente da agenda, projeto pra final do ano que tá chegando e pro ano que vem também. Então, a gente tá com um projeto aí de ver se a gente consegue fazer um videoclipe dessa música pra sempre do seu lado e shows a gente vai agendando aí na noite paulista, no interior, onde aparecer a gente vai com banda e manda abraço. Pra quem quer conhecer mais o seu trabalho, quais são os contatos? Meu Facebook é Erlon com H e M de Maria no fim, Erlon Oliveira. Contato pra show? 9483-89200. Tá bom? Obrigado pela presença e pra finalizar eu preciso tocar mais uma. Com certeza. Não saia daí que tem muito mais a PTV, mas por enquanto tem Erlon Oliveira aqui. Bora lá. Chegou aquele mulherão, aquelas de arrasar quarteirão, aquelas que chegam chegando, aquelas que amam beijando, quando me dei por mim. Já tinha o WhatsApp, Facebook, Instagram, o endereço e tudo mais. Então tá, tá, quero te encontrar, tá, só marcar a hora, pode ser agora, não dá mais pra esperar. Maravilha, obrigado, valeu. Estresse, dores nas costas e até mesmo ferimentos de difícil cicatrização. Esses são alguns dos tratamentos que centenas de pessoas procuram no Balneário de Águas de Lindóia. O lugar é lindo e o que é mais legal, gente, é público. O Alexandre Gomes foi lá pra conferir e vai contar tudo aqui pra gente. É com você, Alexandre. E o verde nessa região impressiona. São vários pontos de matas espalhados por águas de Lindóia. E a mais densa de todas é essa que tá aqui ao fundo, a Mata do Brejal. A importância de preservar o meio ambiente, eu, você, todos nós conhecemos. Mas pra essa região tem uma importância bem peculiar. Afinal de contas, estamos numa estância hidromineral. É a primeira coisa que notamos quando chegamos em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. E o verde tem tudo a ver com a produção de água. No município, existem mais de 200 nascentes. E dessas, 5 estão bem aqui no Balneário Municipal de Águas de Lindóia. Aliás, muito bem guardadas. No meio dessas pedras, brotam 48 mil litros de água por hora que abastecem todo o balneário. Só pra ter ideia, as piscinas consomem 4 milhões de litros que são trocados mensalmente. E o mais interessante, que as águas que são trocadas, não são descartadas. São reaproveitadas pela nossa companhia de água e esgoto. As sobras das nascentes, quando nós esvaziamos, as piscinas, elas são todas reaproveitadas pela nossa companhia. Elas não são desperdiçadas. O ciclo dessas águas é longo. Para elas brotarem aqui, no meio das pedras, leva em média 100 anos. O ciclo hidrogeológico varia em torno de 100 anos. Ela é muito profunda e com velocidade altíssima. É de uma profundidade de aproximadamente 1.500 metros. Passa por diversos tipos de rochas, diversas fissuras, diversas aberturas. Por isso, ela adquire todo esse recurso natural, todo esse material mineral que a confere como uma das águas melhores do mundo. Tão boa que serve para diversos tratamentos. Um deles é o banho Stranger Bed. Ele é indicado para dores crônicas, dores nas articulações, fibromialgias e outro tipo de dores também. Muito eficiente no alívio dessas dores. E também pode ser usado para um simples relaxamento, não necessariamente só para as dores. Aliás, o que não falta aqui são maneiras de harmonizar as dores com diversos tipos de massagem. Essa aqui é de pedras quentes. A Laura, fisioterapeuta do Balneário, revela os benefícios. Ela tem um reequilíbrio energético, né? E ela é boa para tensão muscular, para dores musculares, quem tem problema de artrite, artrose. Ela também é bem indicada. O público que frequenta o Balneário de Águas de Nidoia é bem diversificado. Mas a terceira idade é a maioria. E foi pensando neles que o Balneário criou um serviço essencial. E olha, o mais legal aqui do Balneário, em Águas de Nidoia, é que existe um serviço de termalismo social, que atende as pessoas pelo SUS. A Denise é a enfermeira e ela que faz todo o processo seletivo e a cura. Quais são os serviços que as pessoas procuram aqui, Denise? Aqui nessa sala a gente atende pelo SUS, pacientes com feridas crônicas, que são aquelas feridas que não conseguem cicatrizar num tratamento tradicional. E as doenças de pele, as doenças crônicas de pele também tem uma excelente resposta com as nossas águas. São atendidas 15 pessoas em média por semana. E desde que o serviço foi disponibilizado há três anos, já passaram por aqui mais de mil pessoas. O lugar é incrível. Foi fundado em 1959, mas com instalações modernas. E desde o início, o objetivo era de proporcionar o bem-estar e complementar os tratamentos médicos. A ideia deu certo. E hoje, colhe frutos de uma boa administração. O termo aqui, vai tomar banho, é positivo. Positivíssimo, excelente, muito benéfico. Então venha tomar banho no Balneário. Tá aí uma boa dica pra toda a família. Gostei, viu? E agora tem intervalo. Na volta tem receita de família. Panetone feito em casa, hein? Até já! Assista agora no APTV Receita de Família Olá pessoal, sou o Chef José Alves, estou aqui no APTV novamente. Obrigado, Vânia, pelo convite. Eu vou ensinar pra vocês a fazer o chocotone. Tem um truque, tem um modo de fazer que vai ficar muito legal. Pra você comer, dar de presente, tá? Saborear com toda a família. Vamos aos nossos ingredientes? Para o chocotone, os ingredientes são Esponja 375 gramas de farinha de trigo 70 gramas de fermento biológico E 250 ml de água Para a massa 625 gramas de farinha de trigo 200 gramas de açúcar 200 gramas de margarina sem sal 30 gramas de glucose 30 gramas de leite em pó 6 gemas 10 gramas de sal 250 ml de água Aroma de panetone a gosto 700 gramas de gotas de chocolate Ou 100 gramas de uva passas 200 gramas de frutas cristalizadas Vamos começar a nossa receita com a primeira etapa É a esponja, tá? O que é essa esponja? Ele vai ativar o meu fermento Então eu coloquei aqui 30% da nossa receita De farinha, né? Vou colocar o fermento E vou colocar a água aos poucos, tá? E vou misturar Até virar uma massa bem mole Ela tem que ficar bem macia, tá? Eu não posso colocar toda a água Porque o pulo do gato é esse Se a farinha estiver muito forte Eu vou colocar mais água do que está pedindo Se a farinha estiver fraca Eu vou colocar menos água do que está pedindo E aí eu vou deixar dobrar de volume Essa mistura que eu fiz aqui, ó Tudo bem? Como televisão é tempo Eu tenho uma pronta aqui, tá? Agora O que eu vou fazer? Vou fazer o creme da minha massa, tá? Eu vou pegar O leite em pó Eu vou colocar As gemas O açúcar Eu vou colocar A minha Margarina Vou pegar também a glucose Ela é meio chatinha de trabalhar É assim mesmo, tá? E aí eu vou bater esses ingredientes Até virar um creme Bati aqui Eu vou ter um creme Dessa consistência Ó Desse jeito Vou colocar esse creme Junto com o meu fermentinho A minha esponja E aí sim Vou colocar a minha essência Tá? Então adicionei aqui Agora é com a mão, tá gente? Ó Venho aqui Pra misturar E aí vem A farinha E também o sal Alves, por que que eu não coloquei o sal junto com o fermento? O sal Ele serve pra dar sabor E equilibrar o fermento A fermentação da minha massa Se eu colocar o sal junto com o fermento Ele vai matar o meu fermento Você vai perder a sua massa E aí eu vou sovando E repetindo o segredo A água Tem que ser aos poucos Eu não sei como a minha farinha está Se ela está forte Se ela está fraca Vou fazer uma massa Até ganhar consistência E assim que ganhar consistência Vou colocar na bancada E vou amassá-la Até ficar lisa Quanto mais eu amassar a minha massa Quanto mais ela ficar lisa Mais macio vai ficar o meu chocotone Pessoal, estou aqui rasgando a nossa massa Para ativar o glúten dela Para depois ela conseguir segurar o gás que o fermento solta Minha massa ficou lisa Começou até a desgrudar da mesa e da minha mão Eu usei o auxílio dessa espátula Eu não coloquei óleo e nem farinha Está pronta Está lisa Eu fiquei aí uns 10 minutos sovando ela Eu vou abrir a minha massa E vou colocar as gotas de chocolate Porque eu vou fazer chocotone Se eu quisesse panetone Iria colocar as frutas E também as uvas passas Tá? Aqui ó Vou colocar as gotas O gostoso é que ele fique bem recheado E aí vou misturar até essas gotas Ficar bem misturada Na minha massa Pronto Misturei todas as gotas O que que eu vou precisar? De uma balança, tá gente? Ó Uma balancinha Lembra que eu falei para não usar óleo na hora de sovar? Eu vou usar um pouquinho Aqui na minha balança Para não grudar E um pouquinho só na minha mão Para mim trabalhar com a massa Tenho essas formas aqui Eu vou pesar 2 de 500, tá? Essa receita aqui vai render 5 panetones, tá? Se você fizer de 450 gramas Eu pego E faço um montinho Para ficar mais fácil você em casa E aí coloco de cabeça para baixo E vou boleando com as mãos Se eu quiser auxílio da espátula Ó Vai ficar bem mais bonitinho Feito isso Coloco aqui Na minha forma Posso amassar, tá? Para ele ficar bem uniforme E aí eu vou deixar crescer até em cima Pessoal, nosso chocotone já está no tamanho ideal E uma dica legal Eu vou fazer um corte em cruz Em cima do panetone ou chocotone Por quê? Se eu levar o forno desse jeito Ele vai crescer desproporcional E vai derramar Vai ficar feio Vou levar para o forno Meu forno 180 graus 30 minutos De 30 a 40 Beleza pessoal Está aqui o nosso chocotone pronto Olha que legal E aí aqui eu tenho algumas sugestões Você pode banhar de chocolate Um ganache Rechear de brigadeiro Uma trufa Jogar frutas por cima Colocar uma florzinha de pasta americana Tem essa embalagem também Que é muito legal Ó Dá para você ver o produto E vamos provar? Vou pegar um pedaço aqui Muito bom Faça na sua casa Dê de presente Venda Faça uma renda extra Muito legal Gente Ministro aula No Brasil inteiro E fora dele também Eu estou também no Facebook José Carlos Alves Também Instagram Chefe José Alves E tem o site www.josealveschefedecasa.com Vânia Muito obrigado Um Feliz Natal para vocês Um Feliz Ano Novo E espero estar de volta aqui No ano que vem Tchau e até mais Muito bom Fica por aqui mais um APTV Espero que você tenha se divertido com a gente Olha, reveja as matérias lá no YouTube No nosso site aptv.com.br Participe do nosso programa através das mídias sociais Tá bom? E a semana que vem eu te espero aqui Ó Beijo grande Fica com Deus E até lá Tchau